Oi, oi, pessoal! Vamos fazer um pudim de panetone? Vem comigo! Vamos fazer a calda de caramelo. 200 gramas de açúcar na forma de pudim. Eu mexo mesmo. Toma cuidado que isso é bem quente. Espalhe pelas laterais e reserve a forma. No liquidificador, bata uma lata de leite condensado, uma até escuro percal sem lactose, 350 gramas de leite, 3 ovos e baunilha se quiser. Bata por cerca de 2 minutos até ficar bem misturado. Reserve essa mistura. Coloque água quente na panela de pudim, coloque a forma com caramelo. Distribua cerca de 300 gramas de panetone picado. Adicione a mistura de pudim. Cozinhe em banho-maria na panela de pudim por cerca de 30 a 35 minutos. Depois de cozido, o pudim tem que ficar na geladeira por pelo menos 8 horas. E aí sim, você pode desenformar. E agora é só comer. Olha só que beleza, que delícia. Essa caldinha de caramelo, o melhor dos dois mundos. Tem pudim, tem panetone, fica incrível. Faz aí e depois você vem aqui me contar. Tchau! Tchau! Tchau!